oi gente aqui o Alexandre Ottoni do Jovem Nerd eu sou o David Pazos também conhecido como Azagal nós estamos aqui muito feliz de estar na Campus Party 2012 esse PBR5 está sendo um sucesso gigante gigante olha só esse espaço mega amplo de comparação com o ano passado é tão grande que parece até que o Brasil né assim você olha tem corredores amplos nas pessoas no passado é um lugar tão espremido esse ano você tem 7 mil pessoas até mais né durante o dia tem muita gente de fora imprensa e tal tem milhares de pessoas e tá tranquilo de circular né achei ótimo espaço e a gente tá muito feliz de estar aqui a gente fez a gente trabalhou como nunca chegaram para né a gente teve no total doze onze porque a gente furou uma hoje onze atividades na Campus Party foram seis painéis e cinco quatro Cubos Geek que esse que a gente tá gravando agora e um painel lá fora no cubo de conteúdo da telefônica com certeza foi muito legal e a gente aliás a gente tá muito orgulhoso de estar aqui no Cubo Geek e foi uma ideia que partiu da podosfera brasileira né e quer dizer a gente uniu tanta gente para realizar esse lugar aqui é onde vários podcasts novos podcasts é puderam gravar testar ter aula workshop de podcast foi nossa foi muito legal a gente soube até que o a banda da Campus Party tá sendo quase monopolizado colocou o Gui que pelos seus streamings é a gente soube do Raul Martin que o Cubo Geek que está em mais destaque na home do YouTube do que o próprio palco principal olha só cara então a gente está bem feliz bem satisfeito com o resultado do primeiro ano do cubo né cara foi foi animal com certeza ele tem que voltar no que vem Raul Paco o cubo tem que voltar no que vem e tem que ir para fora do Brasil tem que ir para os outros Campos Party com certeza foi uma experiência muito bem sucedida eu acho que a gente pode exportar essa ideia com muito sucesso para lá para fora né exatamente muito obrigado gente gente a gente está sempre feliz da Campos Party fazemos parte da família e estaremos sempre de volta Campozeiros espero que vocês tenham aproveitado o máximo essa Campos Party sempre voltem sempre aproveitem porque aqui é um lugar para gente fazer contatos para gente conhecer as pessoas que a gente conhece só pela internet para gente apresentar novas ideias novos negócios eu achei impressionante que eu fiquei um apesar do link gigantesco de internet eu fiquei muito offline essa semana porque a gente estava socializando o tempo todo falando com todo mundo e acho que essa é a hora de duas pessoas se encontrarem nascer um projeto e elas saírem daqui juntas com uma ideia a Campos Party proporciona tudo isso tanta gente com ideia fervendo na cabeça junto só pode dar em coisas bem sucedidas Campozeiros venham para Campos Party aqui é uma experiência inacreditável cara é não dá para descrever no vídeo não transparece o que realmente é estar nesse evento cara é um evento único modificador você sai daqui outra pessoa você conhece outras pessoas também para cá vem fazer barulho vem brincar vem correr se divertir vem socializar incrível no evento tem um link de 20 gigas é a gente sempre nessa dica não fique grudado no computador jogando videogame e baixando sem parar desde computador baixando para vai conversar com a galera sabe vai fazer o evento e as pessoas valerem a pena que isso faz a diferença aqui na Campos Party